E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Sandras Trilogy, a edição definitiva do game. E o negócio é o seguinte, manos, hoje nós vamos ficar aí com um encontro, né? Você tá ligado que no GTA Sandras o CJ tem várias namoradas, né mano? E essa daqui é a primeira, que é a Denise Robson, que muitos acham, muitos, mas existe uma teoria, não é nada confirmado pela Rockstar. E essa seria a tia do Franklin, o cara tá doidão ali, passando ali. Que ela seria a tia do Franklin, é lógico que a tia do Franklin chama Denise Clinton, mas o Michael chamava Michael... Como é que é? Pelo nome? Michael... Ah, esqueci, esqueci e passou a ser chamar Michael Descendo. Mas no jogo ele deu uma explicação, né? Porque ele entra num negócio de testemunha lá e tal, muda o nome. Mas pode ter acontecido, né? Talvez ela tenha mudado o nome por conta dessas tretas de gangues. Quando você joga o GTA V, você observa que ali a Grove Street, ela tá tomada pelos balas. Então a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Então o primeiro encontro com ela... Bom, pra você que quiser saber como adquirir aí a primeira namorada, talvez você já tenha conseguido. Conseguido porque faz parte de uma missão. Acho que tem duas que é meio secreta ali. Meio que você tem que fazer outras coisas. Mas aí, no decorrer do jogo que eu vou avançando aqui, eu vou explicando pra vocês. É muito simples, galera. Ela, pra você liberar o encontro com ela, é das 16 horas às 6 horas da manhã. Você pode ver que eu tô de noite. Que hora que é? Daqui a pouco ela não vai querer sair, eu tô falando aqui. Mas é das 16 horas às 6 horas da manhã. E ela é meio malandrona e tal. Você pode trocar tiro com as gangues aí do jogo com ela, que ela vai gostar muito. Porque eu vou ter um processo que você precisa conquistar pra, né? Né? Ir pra... E no decorrer do seu processo com ela... Nossa, olha o trânsito aí, cara. No decorrer do processo com ela, ela libera pra você a chave desse carro ali, ó. Se eu não me engano. Você pode usar aquele carro. Pegar a hora que você quiser. E você consegue, no 100%, é... Uma roupa. Uma roupa. Então, vamos lá. A primeira. Denise Robinson. Olha lá. Ela tá aqui que eu tava... Tinha um negócio bem na minha frente ali. Ó, tem um barzinho aqui perto, ó. Você pode... Ela gosta dos bares e tal. Você pode levar ela aqui pros bares. Provavelmente. Nesse primeiro encontro, não vai rolar nada. Talvez só umas beijoquitas. DJ, você me enganou. E... Olha lá. Eu acho que ela não gostou porque eu... Ela é da Grove, né, mano? Ela é da gangue da Grove, né? Pera aí. Tô com uma faca na mão. Ah, e outra coisa. Você pode dar um presente pra ela... Depois do seu encontro, beleza? E eu mostro pra vocês onde se encontra. É aquela flor. Olha lá. Namorando... Olha lá. DJ e... Denise. Parece muito, mano. Se você olhar assim, que ela tá jovem, né? E se passou muito tempo, né, mano? É... Até o GTA... Esse GTA, ele se passa na década de 90. Parecendo divertido... Mas deve estar cansado, é melhor. Ó, ela quer... Ó, você pode dar um... Dar um beijinho. Ele tentar dar um beijinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou tentar dar uma flor pra ela aqui, ó. Dá um presentinho pra ela. Pega. Aí. Não! Bom, galera. É o seguinte, mano. Acabei fazendo merda aqui, mano. Já é o segundo encontro. Você viu que ela tá com uma roupa diferente. É... Caraca, eu meti a... Eu bati nela com a flor, véi. É que não... Ó. Ó lá. Você dá a florzinha pra ela e tal. Ó lá. Porque isso vai acelerando o processo de... Você... De conquista. Vamos ver se ela... Vai querer dar um beijinho. Ó lá. Ó lá. Não quer. Tá vendo? Quando o processo tá baixo, ela não vai aceitar te beijar. Peraí, estamos aqui no processo com a Denise. E eu acho que ela já vai... Deixa eu ver se eu consigo dar outra bitoca nela aqui. Eu já dei um beijinho nela. Ela já aceitou, já. Ó lá. Ó lá. Já tamo calmo. É um processo de ser demorado. Pra você pegar aquele carro e... É... A roupa. É um processo demorado. Eu indico que vai sair jogando, vai fazendo. Tá ligado? Passou lá. Tá disponível. Olha. Sempre... Ó os caras... Os caras tá com ataque de gangue ali. Eu passei ele. Os caras regaçam. Mano. Eu tô com medo. Peraí, peraí, peraí. Meu Deus, não explode, não explode, não explode. Ó, ainda ela não quis, galera. Muito bem, galera. Ó. Seguinte. Estamos aqui mais um encontro com ela. E... Antes de começar a gravar aqui, ela falou assim... Hoje pode ser o... O momento. Hoje pode ser o dia. Então vamos lá. Mano. O... Cara, o complicado que você tem que ficar levando ela pra sair se não desce. O... O... A porcentagem ali, cara. Mas ela disse que hoje pode ser o dia. Vamos ver, vamos ver. É bem pertinho aqui, ó. O processo é bem rápido. Vamos ver. Ah lá. Chamou pra tomar café. É. 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 Consegui. É. Isso. Deu um gritinho ali. Ah, não. Deu mais. Aí Olha lá, a porcentagem Não tá quase no meinho Quase no meio Olha lá, o progresso com ela Mas acho que na metade Se você conseguir chegar na metade Ó Vai ganhar a chave desse carro aqui Você vai poder usar ele a hora que você quiser Tá trancado Então é um dos prêmios De você conquistar a Denise Você ir bem com a Denise Galera, seguinte Ó Saibam mais uma vez aqui com ela Dessa vez Eu tive que levar ela pra dançar, mano Porque eu apaguei a luz Mas dane-se E Levar ela pra dançar Porque ela não quis ir no bar Levei ela no bar sem querer E ela ficou brava, velho Mas a gente já conseguiu A chave da caranga Da caranga aqui, ó Olha lá, ó Certo? Aparece uma mensagenzinha Ó, que louco Olha isso, mano Caraca, olha o barulho Eu vou pegar pra mim, mano Eu voltei Estamos com 91% do progresso com a Denise Antes de fazer esse penúltimo Eu acredito Nossa Nossa Caraca O cara passou a ser um policial ali, mano O CJ tá gordaço, né? O meu CJ Antes de fazer Eu acho que eu tava com 81% Então eu fiz um Foi pra ir 91% Acho que esse é o último Então ela quer Deixa eu ver Cara, tem hora que ela pede Pra ir na 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 boate É, ela vai querer ir dançar, mano Seguinte Eu vou acelerar Eu vou deixar É A parte Ó, ó Doidona Essa parte aí da boate Mas eu vou acelerar Porque Por causa da música, né, mano Eu acho que Vai dar direitos autorais Se eu deixar a música Então eu vou dar uma acelerada Na hora da dança E aí a gente vai completar Pera aí Eu nem sei se eu tô indo certo aqui Não tô, mano Mas A gente vai ver aí Quando eu alcançar o 100% Eu acho que eu tô indo errado Não, não Aí Mete bala nos caras Ó Ó Braba 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 Muito bem galera Fizemos a nossa dancinha aqui Vou te dar um beijinho Tá um beijinho na gata Aí Aí Tá aí ó, eu acho que vai atingir O 100% agora, certo Vou só levar ela Pra casa novamente Pra ver o que vai acontecer Galera, é muito importante você compartilhar O vídeo, ajuda demais Curtir também, comentar alguma coisa Tá jogando, não tá Curtiu, não curtiu, nunca jogou Não curte GTA San Andreas A gente reclamando aí por conta do Os bugs, né Eu praticamente aqui nessa versão Não vi nenhum bug É o mesmo jogo, véi Não tem como, mano Expressões Textura É uma coisa Só dei uma pulida Já falei Não vale 300 reais esse jogo Nem aqui, nem na China Eu acho que Uns 250 200 reais Olha lá, hein, mano Olha lá, hein Eu acho que uns 150 reais Seria justíssimo É Esse jogo aqui Mas Ai, tem que ir com o carro, mano Esse Mas fazer o que? A Rockstar, mano É assim, mano Entendeu? Ela tá lá Fazendo um monte de DLC no GTA Tá faturando Não quer saber do GTA 6, véi No GTA 5, né Tá lá um monte de DLC no GTA 5 Não quer saber do GTA 6, véi Tá faturando muita grana Aí pra dar um Um Né, um sossega leão Nos fãs Vamos lá, é Remasterizar os Os três GTAs É E dane-se, né, mano Fazer o que, né, véi Então Deixa eu acabar o café aqui Que eu tô tomando um cafezinho Tá quente o café? Olha lá Olha lá O café tá quente Muito bem Ó Progresso com o Denise Chegou o final? Progresso Vamos olhar aqui 100% galera Ó Conseguimos 100% Então Aparentemente Aqui não tem nada Mas como eu falei pra vocês Olha lá Sua namorada Deu um presente Vá para casa Confira Seu guarda-roupa Tá, ela me deu presente Como eu falei Uma roupa Eu confesso pra vocês Que eu não Nunca fiz Todas as vezes que eu joguei O GTA Nunca cheguei O 100% Do progresso Eu sei que vai ser A primeira vez E eu vou ver Essa roupa aqui também Pela primeira vez Eu falei Porque, pô Jogo é antigo, né, mano A gente sabe Por pesquisar aqui Que você conseguiria O carro e a roupa Só que eu não sei Qual é essa roupa, cara Eu preciso emagrecer O cinturinho, véi Tá É Especiais Traje de cafetão Vamos ver Aí É, mano É, mano Que roupa feia, véi Nossa, véi Calço na larga Ali, sapato com salto Aí, mano Você ganha aí, ó Como é que é traje de cafetão? Não entendi, mano Mas é isso, galera É isso que acontece Quando você chega 100% Do progresso com ela Agora Eu vou ficar sem ver Ela vai ficar me ligando Enchendo o saco Que é assim que funciona O que é isso aqui? É um spray, né? Máquina fotográfica Partindo o cinturinho Olha aqui Mano, não tô parecendo Aqueles pastor de igreja Tá ligado? Olha aí Tá dizendo que é cafetão Eu preciso emagrecer O cinturinho Mas é isso, galera A próxima A gente vai tentar atingir Aí também O 100% Com a próxima namorada E tiver alguma secreta Aí Alguma que Não Que nem é essa aqui Às vezes que você faz a missão A gente explica pra vocês Como é que Como é que Você consegue Tá aí, ó Carrinho E roupinha Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Vou prosseguir aqui O jogo É nóis Fica ligado no canal Tamo junto Fui! Tchau